Então se corta aí o favo com estilete e desse corte nós vamos tirar pequenos pedaços, né? Justamente onde tem as crias com idade de 12 a 24 horas. Então tá se cortando aí pessoal, então vocês podem perceber, olha o que é crias aqui aberta, olha como ficou fácil, a gente faz um corte aqui do favozinho, tá se cortando o favozinho, tá se cortando aqui, olha que bacana, e agora nós vamos fazer as enxertinhas. Então pessoal, ficou muito fácil pegar as larvinhas, olha, porque fica muito visível, então o rendimento aumenta, não temos mais a desculpa dizer que a gente não enxerga, olha a rapidez agora, então o pessoal dos cursos aí de rainha, né? Que fez com o professor Ednei Magalhães, tá tendo a oportunidade, essa aqui tá grande, apesar que ela é real, vamos dispensar ela, né? Mas aqui nós temos umas larvas bem pequenas, olha, bem pequenininha. Então vem aqui, então é isso que a gente queria mostrar pra vocês, que através desse sistema, né, de você cortar o favo, a gente consegue realmente visualizar melhor, ser mais rápido, vocês estão vendo aqui, né? Então tá bom aí pessoal, isso que eu queria mostrar pra vocês, um abraço aí pra todo mundo, e vamos esperar o curso presencial aí, pra todo mundo pegar suas larvinhas aí dessa forma, vamos treinando aí, um abraço aí pra todo mundo. Outro artifício que a gente pode usar é justamente, é, usar água de coco, né? Justamente pra deixar as crias mais, mais úmidas, aí, mas de longe, né? Mostrando aí, só mesmo pra borrifar, pra gente ficar mais tempo utilizando, é, esse processo de enxertia, porque senão elas ressecam. Então, é o ideal que a gente possa usar essa água de coco, o Verizane.